Música Caraca, mas não consigo dormir Fala aí galera, beleza? Começou mais um vídeo no canal Pera aí, deixa eu pegar o boneco Aí, galera, é o seguinte Vai ser mais uma pergunta aqui pro tirinha, tá? Que vocês me pediram Na verdade não pediram, eu tô fazendo isso aqui pra ganhar visualização Por quê? Mas quando eu faço um vídeo assim Da minha autoria, que acontece, ninguém vê E já que é pra fazer vídeo pra ninguém ver Eu prefiro gravar aqui no meu celular Eu mesmo assisti, pra que que eu vou postar um vídeo? Eu não ia postar vídeo Bom, não vou reagir mais o tirinha porque senão o Charles vai lá me dar strike Charles só deixa pessoa grande reagir ele pro canal dele crescer mais Se não beneficiar ele, ele não quer que reaja Bom, Charles, me desculpa, mas você não vai poder dar strike nesse vídeo Porque eu não tô usando a sua imagem Mas galera, fica tranquilo aí, por quê? Vou trazer conteúdo meu, tá? Pegadinha, vlog, vou no lugar maneiro aí No Brasil, no Brasil não na verdade No estado do Rio de Janeiro E eu preciso que vocês curtam e compartilhem esse vídeo, beleza? Bom, e aqui vai a pergunta pro Tiringa, tá? Tiringa, mas, ó, fica cuidado com esses Charles Porque, ó, eu não confio mais nesse cara não Não sei você, mas, ó, abre o olho com ele, ó Aquele Instagram lá, que foi hackeado Ele que fica na administração aí Ele posta as coisas no dele e depois vai lá, reposta no seu Abre o olho com ele porque, ó, seu nome, graças a Deus, tá lá no topo Você é o cara famoso, mas depois que, se você ficar esquecido Tomara Deus que não, é capaz dele nem ligar mais pra você Então, ó, fica de olho no cachorro que você tem direito a ganhar, valeu? Então a pergunta é o seguinte Ô, desgraça Você viu aqui que pra dormir tá calor demais É o seguinte, mano Pra você dormir no final da noite Nesse calor, pra lá e pra cá Tiringa, com quantas roladas você dorme? Então esse foi o vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado, valeu Que merda, hein? Sabia não?